Música Meu cunhado me liga hoje a tarde e fala assim ó Encontrei uma loja que tem um sofá igualzinho que você queria Aí eu falei pra ele, me manda uma foto Ele me mandou, gente o preço tava absurdamente bom Eu falei não, compra agora, já vou transferir o dinheiro pra você Umas seis e pouquinho, chega o sofá na nossa casa Aí a gente abriu, teve entregador, eles deixaram montadinho Perfeito, beleza, lindo, sofá maravilhoso Ok, aí eu falei assim, gente vamos assistir uma TV né Agora a gente tem sofá, a gente não tinha sofá na sala Vamos assistir todo mundo junto Gente, na hora que todo mundo sentou no sofá Vocês não tem noção do que saiu de dentro do sofá Não, ele não quebrou, foi bem pior do que isso Ok, aí eu falei assim, gente vamos assistir uma TV né Agora a gente tem sofá A gente não tinha sofá na sala Vamos assistir todo mundo junto Gente, na hora que todo mundo sentou no sofá Vocês não tem noção do que saiu de dentro do sofá Não, ele não quebrou, foi bem pior do que isso Gente, eu entrei em pânico Parte 2 Instagram de Twitter Eu não duvido que o sofá era novo Realmente parecia estar novo Só que eu acho que o local onde a loja guarda O estoque da loja né Onde ela guarda esse sofá Não é muito higiênico Porque quando a gente sentou no sofá Começou a sair barata pra todos os lados E eu tenho pavor de barata Vocês imaginam O nosso apartamento é branquinho Saindo um monte de barata Assim, por dentro E eu já falei que não quero mais esse sofá Porque mesmo eu sabendo que Eu acredito que as baratas já foram embora Eu não consigo sentar nele de novo, gente Porque foi Gente, parecia um filme de terror Juro pra vocês Eu e minhas amigas, a gente sentou Começou a sair barata Pra todo lado Inclusive na gente Porque não saiu só pelo chão Saiu pelo meio do sofá Gente Eu prefiro sentar no chão Do que num sofá com barata Gente, tem uma coisa que me irrita E eu nunca faço É brigar na rua Se alguém quiser me ofender na rua O máximo que eu vou fazer é Vaca, mas com muita sutileza, sabe? Eu não acho elegante brigar na rua Eu e minha amiga Soraya Estamos aqui pra gravar E aí Saiu um casal do estacionamento Brigando, sabe? Gente, primeira vez que eu faço isso na vida Eu fui andando de carro devagarzinho Assim, ó Pra escutar a briga, sabe? Tanto que eles poderiam até olhar pra mim E pensar que eu ia saltar eles Alguma coisa assim Mas eles estavam tão focados na briga Que nem perceberam Gente, olha o motivo A moça estava com um top cropped E ele disse que não era Pra ela sair na rua Com esse top cropped Que ela só podia usar isso em casa Falei, gente Aí ela falou assim Eu vou usar o top cropped E quer saber? Tirou a blusa E ela estava com o top de academia por baixo Gente, vocês não tem noção O que o menino fez Parte 2 do Instagram e TikTok O menino ficou de sunga Na rua Aqui não tem praia, tá? São Paulo E aí eu pensei O que a menina vai fazer? Eu admirei a plenitude dela Ela continuou assim Plena Com o top da academia dela Com a roupa maravilhosa Ela era muito bonita Muito gata Olhou e falou assim Ah, tudo bem Quer ir na praia? Só vai E saiu Entrou no carro Detalhe Ela entrou no carro E foi embora O auge pra mim foi porque Quando ele estava tirando a camisa E a calça dele Ele estava de costas pro carro Que é deles, entendeu? E aí Ele foi jogando a roupa A menina pegando Colocou o que podia dentro do carro E foi embora Ele ficou de sunga Todo mundo saiu na porta De todos os lugares em comércio Pra ver ele de sunga Ele quis fazer uma gracinha Foi embora pra casa de sunga Ué, não queria ficar de sunga Fica de sunga A amiga me ligou e falou assim Cacau O namorado dela é nadador Então ele tem vários troféus Troféus Não sei o que falar Numa prateleira Aí ela falou assim Cacau, você acredita que um deles Está fora do lugar? Eu falei E por que você me ligou pra falar isso? Tá, tudo bem Coloca ele no lugar E pronto Aproveita e tira um pó Ela falou Não, eu tenho certeza Que teve alguém aqui em casa Enquanto eu estava viajando Eu falei Que? Só que na verdade Ela não tinha me ligado Só pra contar isso Ela comprou uma câmera E colocou de frente Essa prateleira de troféus Troféus Gente, dê um Google Por favor Coloca nos comentários Troféus Ou troféus Enfim Vocês não tem noção O que que ela filmou Vocês não tem noção O que que o namorado dela faz Quando ela está fora Ela mentiu Que tinha um trabalho Falou que ia sair E aí Colocou a câmera pra funcionar Gente, inacreditável Parte 2 Instagram e Twitter Sabe essa sala Cheia de premiações? Então Eles sim Levavam outras meninas Pra lá Pra ficar com elas Enquanto a minha amiga Estava fora Mas o pior não é isso não O pior é que eram Amigas dela Amigas minhas No caso Porque a gente é amiga Tem amigas em comum E amigas assim Que namoram E que são casadas Eu falei Gente, não é possível E ela tem tudo isso gravado Então o que que ela fez? Pegou esses vídeos Carinhosamente Ela editou Colocou, né Uma entrada Uma saída No vídeo Ficou a coisa mais fofinha do mundo Enfim Enviou pros respectivos namorados Pros casados Enfim Tô com um monte de amiga solteira agora Galera Tchau 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 Tchau